O que é a estrela? Procura, procura. Quem procura sempre acha. Olá, eu sou a estrela que vai levá-los a Belém, onde vai nascer o Salvador do Mundo. O nosso filho é o Salvador? Mas é claro! Seu nome é Jesus e ele é o Messias. É o Messias? Mas e se nós nos perdermos, Maria? Não, não, não diga isso. Cancela, 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 cancela. Cancela, cancela, cancela. Não se preocupem. Eu vou enviar para vocês alguns guias para encontrarem o caminho. Claro. Nossa, um cão-ovelha? Um cão-ovelha, isso é? É um cão-ovelha? Eu acho que sim. É sim. Com certeza ele fugiu de um pastor. Espera, mas quem são vocês? Hashtag os anjos do conto. Ela é a fanistaástica. Olá. E eu sou a aliciadora da paz. E nós vamos defendê-los em seu caminho até Belém. Defender-nos de quem? Da gente! Não tem ouvidos aos diabos. Nós não queremos que nasça o menino Jesus. Não. Não queremos. Porque ele vai acabar com as nossas maldades. Maldades! E nós somos maus. Maus! Muito maus! Queremos continuar fazendo travessuras. Os anjos briguem com a gente. O que vamos fazer, José? Eu não sei, não sei. Eu estou com medo. José. Eu já localizei a rota no meu GPS. Perfeito. Afastem-se dos peregrinos, diabos. Não, não, não. Não faz isso comigo, não. Não. Não faz isso, não. Não permitiremos que o mal triunfe. Já tomaram banho hoje, anjinhas? Eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada. Nuvem branca, nuvem branca, nuvem branca. Precisamos de reportes. Tragam, tragam, por favor. Tragam os agentes Melchiorgas. Para e malvastar. Bora, bora. Não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada. Agora sim. Alto, Lácio, seu de diabo. Um por todos e todos por um. Nós somos corretos. Urra, urra, urra. Melchiorgaspar e Baltazar. E o diabo nada irá realizar. Parem por aí, diabo. E Mamã Maria e José tem que chegar a Belém. Sim, eu vou dar para o menino Jesus incenso, o que simboliza a divindade. Eu vou levar a mirra em alusão à sua ressurreição. E eu darei ouro que até testa a sua realeza. Mas esses presentinhos não vão chegar. Não vão chegar! Porque ele não vai nascer. Não vai nascer! O bem ganhou! O nosso filho nascerá. E Jesus se chamará. O bebê Jesus nasceu! E sua paz nos contagiou. O Natal chegou! E a alegria cresceu! Que Jesus, Maria e José... Viva-o em seus corações! Viva-o em seus corações! Bravo! Bravo! Foi lindo! Lindo, lindo! Muito bem! Adorei todos vocês! Bravo! Que coisa, Maria! Bravo! Muito bem! Bravo! Parabéns, José! Bravo! Você foi fantástica, Maria! Obrigada! Eu te amo, Ana! Eu também te amo, Fernando! De verdade? Sim! Que bom! Bravo! Viva para Jesus, Maria e José! Alá, Bill! Alá, Bill! Alá, Bill! Alá, Bill! Amor! Rá, Rá, Rá! Amor! Viva! Amor! Em nome do céu! Eu peço pousada, pois não posso andar, homem e esposa amada Aqui não é pousada, sigam adiante Eu não devo abrir, que não seja uma saudade Chegamos cansados, desde o interior Eu sou carpinteiro e me chamo José Não me importa o seu nome, deixem-me dormir Porque eu já disse que nós não vamos abrir A minha esposa é Maria, é a rainha do céu E mãe dela vai ser, do divino velho Você é o José, a sua esposa é a Maria Entre peregrinos eu não os conhecia Entre peregrinos, peregrinos Desceram nesta reação Que mesmo que seja a obra da minha casa, minha casa Eu acerto de coração Vai, Juana, não se chaceie com a brincadeira dos amendoins Não quero ouro, nem quero dinheiro Que eu quero é partir a pinhata Feliz Natal! Feliz Natal! Para todos! A rainha do céu Mas fiz as se estãs peinando icar como é a terra E aí 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 E aí